Se não é seu anjo, 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 se não é seu anjo. Que bonito! Se não é seu anjo, só que eu tenho a saia, aia, 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 aia. Quando eu estou no ar, eu te quero, posso ir lá em casa, que eu não sabia. E as estrelas eu vou te levar, com a ajuda da brisa do pai de amor a um dia, eu vou te levar, apesar do dia do banho do sol, e do céu vai ter mais uma dar, eu quero te servir. Mas eu não sou moleque, ainda não tenho casa Oh meu Deus, se o dia eu tiver, visto minhas asas Eu não sou moleque, ainda não, ainda não tenho casa Oh meu Deus, se o dia eu tiver, visto minhas asas Eu não tive nada, votescio minhas asas Eu não sou moleque, ainda não tenho casa Oh meu Deus, se o dia eu tiver, visto minhas asas Oh meu Deus, se o dia eu tiver, visto minhas asas Amém.